Fala galera, estamos começando mais um indie de e hoje trago um jogo novo, olha que delícia Trago The Darkest Dungeon, um jogo da Hedrook, uma empresa independente formada por 4 caras O jogo na verdade começou com 2 malucos que resolveram investir nesse jogo, começar a fazê-lo E depois vieram mais outros dois para ajudar O bacana desse jogo da gente dizer, pra começar a falar sobre isso, é que eu tinha gravado um vídeo antes e perdi Porque o som ficou muito alto, com quase tudo que eu tenho feito estar perdendo Mas o bacana é o seguinte, eles entraram com financiamento coletivo lá no Kickstarter E em dois dias os caras conseguiram 75 mil, atingiram a meta dele para o financiamento do jogo E depois foi só acrescentando parada, o jogo ainda está em alfa Tanto que tem algumas coisas que a gente jogando aqui, está vendo que tem que ir Eu acho que ele ainda está em alfa na verdade, que se não tiver, bem, fica aí né Possíveis mudanças para algumas atualizações aí, para os pets Mas eu acho que está em alfa sim, eles estão melhorando algumas coisas O jogo é o seguinte, você é da linhagem de uma família de pessoas muito ricas e muito influentes na cidade Só que o seu antepassado, ele fez uma besteira Ele pegou todo o dinheiro de toda a grande família e investiu E tentou abrir um portal, né Ele investiu todos os esforços e tal, abrindo um portal Por uma dimensão, e essa dimensão era uma dimensão malévola, do marro E trouxe diversas criaturas para aquela região Criando assim a Darkest Angel, onde tem hordas e hordas de criaturas agressivas Ele deixa uma carta para você, pedindo que pelo amor de Deus Corrija o erro dele e limpe o nome da família na cidade Eu aqui já estou bem avançado Bem avançado nada, avancei um pouco, já estou dentro de uma caverna Eu deveria até estar com pausa ligada, porque minha tocha está sendo consumida E já estou avançando, dá para ver aqui que o meu homem de combate já está para morrer E não tem como curar ele fora do combate de uma maneira tranquila Você tem que estar no acampamento, tem que fazer acampamento, etc E eu não tenho madeira para fazer acampamento Eu não tenho como pegar o meu healer e mandar ele curar agora Não posso fazer isso, porque eu não sei Pode ser uma coisa que valorize a mecânica ou pode ser um erro Não sei dizer Os caras vão falar para a gente quando liberar na versão final Eu gostaria de poder curar, por quê? Porque se eu estiver andando por aqui e eu acho uma Homea Tocha indo embora Está vendo? Por isso que foi escuro Se eu estou andando aqui e tenho uma armadilha Armadilha me dá dano Eu não tenho como me curar Ou seja, se eu posso me curar só dentro do combate Em teoria você só pode me dar dano no combate Fora dele não era para ser Mas é uma crítica, vamos ver como é que vai Eu deveria voltar para a cidade porque eu gosto muito desse cara O Reynold, o Crusader Mas estou andando tão bem Vamos tentar Depois eu abandono o próximo combate Vamos ver para onde a gente vai A gente está aqui Onde é que a gente está? A gente está aqui Não, não sei mais onde a gente está Está center aqui Não, a gente está aqui Ah não, agora eu tenho que selecionar um destino Ok, estou meio nervoso Dá para ver que ele é um Dungeon Crawler Dungeon Crawler? Não, é um Dungeon Crawler Opção Lateral Olha aí Agora eu só tenho Acabou a minha comida Beleza, botei a tocha aí de volta Armadilha Pô, mas eu... Ah, meu Deus do céu Vambora, o que é isso? Decorative Urn Olha aí Olha aí que bacana Pô, excelente Bem O lance do jogo Os developers da Hathook A ideia deles era fazer o que? Era fazer um jogo Que mostrasse um pouco Dos traumas psicológicos Envolvendo batalha Eles se inspiraram muito Em Band of Brothers E Alien Olha que interessante Mostrando o terror Por exemplo O que aconteceu em um jogo Uma rodada passada minha Um dos meus personagens Começou a ficar muito estressado O nível de estresse dele foi aumentando muito E aí O cara Ele ficou tão surtado Que ele começou a se cortar Do nada Ele ia andando e se cortando Cada vez em cada turno ele se cortava E eu precisava de algum jeito de estressar O cara não tinha como fazer pro cara se desestressar E eu fui embora da caverna Botei o cara Levei o cara pro bar E o cara foi beber E aí ele se desestressou Não façam isso em casa Isso é um jogo Vamos ver onde vai dar Vamos ver onde vai dar Não vou Não vou bater de frente Vou fugir Começando o vídeo fugindo é brincadeira Sabe o que eu vou fugir? Porque eu não tenho tocha E se os caras lutam no escuro Eles lutam mais do que eu Retreat from combat Eu vou abandonar a parada Ele vai me zoar agora Eu vou falar que eu poderia ter feito o melhor Lockjaw Wasting Sickness Só desvantagem Slayer of Unholy Pelo menos um com Return to Town Resolve ali uma toa Olha Esses aqui são os meus personagens todos Beleza Esses aqui são todos os meus personagens Mas eu só posso ir para as cavernas Com quatro deles Esses três aqui Ainda estão muito estressados Só que eu não tenho grana Agora eu tenho grana Vamos entrar aqui na taverna Já vou meter ali a nossa Valéria Nossa Valéria vai tomar As cachaças Para melhorar Confirmado Aí ela vai ficar tranquila ali Vamos ver se o nosso Cursor Ele vai se curar Pô, esse maluco estava ali na igreja Há pouco tempo agora está indo ao bordel Vamos ver O que que ela faz Será que ela é Da religião? Vamos ver Vamos ver se ela se cura Beleza Foi bem Foi bem Vamos dar prosseguimento Eu vou seguir Eu só quero ver se o meu maluco Se o Reynod Reynod Reynaldo Mais prático Ele fica melhor Tá Ou eu posso vender barato Vender meus bagulhos Posso vender Embarcar Vamos botar então O Reynaldo O Dukes vai pro final O Jester vai pro final Você vai ficar aqui Cadê o Não, errei Na verdade Esse malandro fica em segunda Vamos torcer pro Reynod Já ter melhorado de vida Já tá com a vida melhor E Vambora Vamos agora pra parte de provisões Bem, eu tô 850 Vou comprar 4 tochas Comida Acabou minha grana Acabou não Eu ainda posso comprar comida e tocha Vou comprar Mais Tocha Beleza Vamos embarcar Se a vida dele tiver pra baixo Babou A gente vai sair Vai deixar de lado A gente tá tudo bem Vambora A gente pode vir pra cima Ou pra baixo Vamos ver o mapa todo Pô Será que pra cá A gente tá aqui A gente pode vir ou pra cá Ou pra cá Bem, vamos explorar Olha aí Uma muralha Eu não vou poder cavar Aqui Eu não tenho par Poderia ter resolvido Ah Ah Meu Deus Vamos tocar, garoto Mas Bem Eles vão começar a fazer umas mistérias aí Tu vai ver só What fantastic way to inflict death on someone Olha, o cara tá ficando maluco, cara Cara, não vai dar certo Cuidado com as armadilhas E ele agora Como ele tá paranoico Ele vai ter várias restrições Pô Ela pegou Pegou meu Meu jester lá no final Vamos lá Trucks resource test Masoquista Ela vai começar a citar dano Olha só O outro partido que eu tinha acabado Era tão boa Essa tá horrível Eu tinha que ter colocado os novos personagens Back from the Ich Camarade Vamos recuperar sua própria vida Um de vida, pelo menos Vamos ver o que que dá Olha Essa da tecla aqui, olha Um arqueiro Um novezinho Uma vida dele é grande Três Estamos bem Só que o estresse Ele tá altíssimo, cara Vamos arrebentar Ah, não Vamos lá Vamos lá Baixar o estresse da galera Isso Um pouquinho Pelo menos Um pouquinho Calma Porra Tá bom Bora Dano nele Dano nele De novo Porra Olha aí Funciona, funciona Os dois Agora é aqui O primeiro turno dele Agora já foi ajustado O que você fez, cara? Melhorar aqui Vamos dar o buff pra galera Ficar mais Buffado, obviamente Ele esquivou, esquivou Ou não Três Três danos Tamo bem Tamo bem O Reinaldo tá bem pra cacete de vida Vamos lá Eu não posso pegar ele aqui Mas talvez Não talvez com nada Não adianta Também não Vamos no Smite Smite aqui Porra, de novo, cara Porra Por que? O cara tu não tá fazendo nada Bem Eu só consigo dar dano no malandro aqui Sete de dano É isso aí, garoto Isso, recupera umzinho pra tu ficar um pouco melhor Agora Fogo no buraco Menos um Putz, 14 de crítico É, preciso me empurrar Calma Tomou a pancadinha? Tá bem O Jesser tá bem Vamos lá, garoto É contigo Então Eu vou no range Pô, talvez eu consiga stunar um deles Estunei Isso Tá bom Daninho O problema é o nosso cara da medicina Que eu não posso errar ali O cara da medicina Beleza Termina com ele Não dá Foi boa Excelente Aos trancos e barrancos a gente tá indo Quarto Podia acertar situação ruim Caraca, cara Ali Hum Putz, não tá acertando ninguém Agora tu se cura, garoto Já tá com deathblow Qualquer Displace reeks of evil Bom E aí É agora Tô sentindo que agora Isso Uma caveirinha Olha só A gente com um pontinho aqui Tá segurando a onda Boa, garoto Esquivoa 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 You cannot trick me Vamos ver Vamos ver pra cá Ah A A Vamos no herói Não, vamos no meio Normal O Arturo não foi bom Podia ter É Aí agora Tá Cara, eles são muito Muito mongoloide Cara Tinha que voltar pra trás Tinha que voltar pra trás Deixar o meu malandro ali Mais pra frente Beleza Vambora Faz seu turno agora Isso Boa, garoto Pancadinha Cara, eu vou te dizer que eu fico com um pouco de dor de cabeça Tô meio nervoso Tô meio nervoso Olha só Caraca, cara Deixa eu ajeitar isso aqui Jogar o Jester pra cá Você vai trocar de lugar aqui Porra Aqui Pronto Não Aqui, você vai mudar de lugar com ele Isso Agora sim Bora Vamos ver o que vai rolar Vê o que vai rolar O grande lance do jogo É que ele é um jogo É dito já Quando você entra no jogo Parece uma terra de planos Que o jogo é um jogo muito difícil Ele vai matar seus personagens Você tem que fugir Você tem que sair das paradas Você não vai completar as missões Cara com um tentáculo Você não vai dar conta de fazer as coisas Você vai perder personagens E a grande questão é Até onde você iria pra salvar os seus personagens favoritos E eu vou te dizer que Eu já abandonei Muita quest Pra não ter problema De perder personagens O que é uma parada muito legal Bem, ele tava sangrando Eu joguei uma bandagem nele Pra ele se curar Bem, vamos voltar pra cá Galera, eu não vou nem começar essa luta Porque... Não, vamos começar Vamos levar até o final Do movimento Pra ver como é que vai ser Porque a probabilidade É de Perder Muita gente Esquivou Caraca, não vai dar Isso Vamos fazer Ah tá, pensei que o maluco não fosse Pronto, estamos melhorando aqui Dando buffão da galera São os suportes Eu tenho que tirar ele daqui Da frente Porque Ele tá 8 Bom, mas o maluco parece ser forte Pô, tem 12 Mas uma pancada ele vai Tá bom Excelente mudança Excelente mudança Excelente mudança Boa Putz Os dois esquivaram Lá vem Lá no final É a hora de covardia 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 Fugir da batalha Fugir da batalha E fugir da quest Porque se não Eu vou perder pelo menos 3 personagens Eu já não tinha dado dano em nenhum deles Então Vamos parando por aqui Bem Esse foi The Darkest Dance Da Red Rook Foi lançado esse ano O jogo animal É Desculpa pelo gameplay Miserável Porque é muito difícil Mas eu faria outros Com certeza A gente vai evoluindo essa quest aí É Espero que vocês tenham gostado do vídeo E espero que vocês tenham ficado Um pouquinho Uma porcentagem mínima Mais felizes aí Se tenham conseguido dar um sorriso Pelo menos Ou não Porque eu fiquei sério Fiquei estressado Com certeza estressado Coisa horrível Bem Desculpa E é isso aí Beijo Tchau Tchau Tchau